E te interessa fazer parte de uma vertical que nos próximos 10 anos estará movimentando uma receita de 7 trilhões de dólares mundialmente? Estou falando da vertical de Cidade Inteligente. Dá uma olhada, vem comigo, acompanha esse gráfico. O que você está tendo acesso agora é uma pesquisa encomendada pela Qualcomm, um trecho do que está dentro de um dos produtos de capacitação do TudoSubra IoT. Essa pesquisa mostra o grau de maturidade que a gente está nesse momento. Ou seja, essa receita dessa vertical já é realidade no Brasil e inclusive não só no mundo. E você que está tendo acesso a esse vídeo está pronto para ter o seu carimbo no seu currículo como um provedor dessa vertical ou a sua empresa também colocar esse carimbinho no seu portfólio. Como eu só disse, porque a gente buscou espalhar com que esse vídeo chegasse às pessoas que estão aptas a, a partir desse momento, usufruir dessa receita. E o mais interessante é que, para você começar, você não precisa de uma nova certificação técnica. Ó, dá uma olhada. Tudo é uma questão de maturidade. Internet das coisas é algo que está em evolução e você, para usufruir disso, tem que começar agora. Não dá para esperar. Veja, depois de 2030, essa vertical, a gente começa a ter um declínio da receita. E quando a gente fala sobre contribuições e requerimentos, a gente tem uma coisa muito simples. Tudo pode ser entendido em apenas um slide. Nós temos os provedores, soluções e consumidores. Veja que interessante, se você tivesse revelado essas caixinhas que estão em branco, você ia ver que provedores e consumidores refletem exatamente o mesmo cenário. Pode ficar um pouco complicado de entender isso, mas, ó, vamos lá. Falando de soluções que são diversas, a gente está citando aqui as principais. Transportes, energia, automação, segurança, governo, saúde, serviços. E a gente tem cinco movimentos de players que precisam para encontrar e fazer dessas soluções uma realidade. Você sabe quem você é nesse jogo, porque você já está nesse jogo. O que falta é abrir a sua mentalidade do conhecimento dessa cadeia de valor. Olha, isso que eu estou colocando para você aconteceu comigo. Eu trabalhei por muitos anos em operadora. E eu era vendedora, uma simples vendedora, mais um número dentro de uma organização. A partir do momento que eu comecei a entender como a capacidade que eu já tinha, a minha experiência em relação a telecomunicações poderia e pode entrar dentro do segmento de internet das coisas, a minha carreira mudou. Eu passei de uma simples vendedora a uma empresária e mais que isso. Hoje eu sou uma referência no Brasil quando tema a internet das coisas. E tudo que eu sei ou as metodologias que eu usei para chegar até aqui, eu quero repassar e deixar disponível para você. Então, a minha dica hoje é que você tenha um olhar para negócio, que você possa abrir a sua mentalidade para entender que esse cenário já existe. O primeiro passo é, compreenda, a IoT não é uma tecnologia. A tecnologia, sim, ela está intrínseca, mas a internet das coisas é um negócio, ele é um conceito. E, certamente, a sua formação ou a área de atuação da companhia que você trabalha já está pronta e apta a fornecer para essa cadeia de valor. O que você tem que entender é com quais players você tem que se juntar. O que está faltando para você se posicionar e ser alguém dentro desses pilares aqui quando a gente fala de provedores de solução? A gente precisa de uma cadeia de valor. Você sabe o que é cadeia de valor? A cadeia de valor é o que forma os itens, os componentes para a gente poder formatar uma solução. Quando a gente fala de solução, qualquer solução, ela tem uma série de indústrias envolvidas por trás até que a gente forme uma solução. E com a IoT não é diferente. É só você conhecer e se posicionar. Quem é você nesse jogo? Eu gostaria que você, hoje mesmo, já pudesse incluir no seu currículo ou no portfólio da sua empresa como você está participando dessa cadeia para que outros players possam te procurar e você já, a partir de agora, obter receita desse segmento. Fique ligado porque muitas vezes o que você quer já está na sua mão. Essa capacidade que vocês procuram já está dentro de você. O que falta é habilidades para argumentar. Porque se você conhecer o que está por trás, você vai poder escrever, vai poder falar, vai poder carimbar e sim alavancar os seus negócios. E aí, me conta como você pode usufruir dessa cadeia de valor de cidade inteligente.